Vamos lá, vamos bater um papo agora com o Fábio, sócio proprietário do Norte. Cara, jogo atípico, um jogo lá em Patim, que você estava ganhando 2x0, permitiu a reação. Hoje, você acha que o Milagres armou bem ou o seu time não jogou o que você esperava? Hoje, o Milagres conseguiu fazer um esquema de jogo legal para o time do Norte, mas o jogo foi decidido, a classificação do Norte foi decidida lá em Patim. Após virar o primeiro tempo 2x0, ele conseguiu armar o time, conseguiu a virada lá, lá que foi o ponto crucial da classificação do Norte contra o Novo. Quais são os planos agora do Novo para 2022 ainda mais ou tem planos? Agora é focar em 2023, o Novo vem forte, vem com base, vem com projeto para o próximo ano voltar à terceira divisão, na segunda hora, com projeto mesmo do Norte, de colocar o time o mais rápido possível na divisão de acesso, na primeira do estadual. Então, a gente vem agora com... acho que tudo foi muito rápido esse ano, começamos um trabalho com dois, três meses, montamos a equipe, começamos do zero. Então, a gente tem uma projeção boa para o próximo ano, de montar a base, trazer, começar mais cedo, fazer um projeto para o ano todo, porque a competição é no segundo semestre. Então, tem muito trabalho para a frente. Acho que o Novo está começando, tem tudo para chegar no cenário mineiro, que o intuito nosso é esse. Em dois anos aí, esse ano não deu, mas no próximo tem o acesso para chegar na primeira divisão estadual. Você jogou com vários craques, Odaí, Everaldo. Para você, esse ano foi uma das competições mais disputadas da segunda divisão mineira ou não? Ah, eu acho com certeza. Eu acompanhei muito o Módulo 2, né? A gente estava numa junta com o Ipatinga e o Ipatinga subiu. E a gente vê a terceira divisão hoje, esse ano, é bem mais forte. Tem equipes como a chave nossa, tem o Norte, o Novo, vê o Valério, que veio de uma base boa do Varginha, o América tem o Flotão. Então, são equipes fortes, que vão brigar para subir. Na divisão, exemplo, no Módulo 2, tinha times bem mais fracos do que nessa divisão. Então, a competição foi muito forte esse ano. Parabéns. Qual que é o mensagem que você deixa para a galera do Novo? Ah, o Novo é o começo, né? Acho que é o começo do trabalho, que a gente começou aí quatro meses atrás, que tem frutos grandes a ser corridos no futuro. Então, a projeção nossa é o ano que vem vir mais forte, vir mais preparado, vir mais capacitado para fazer uma competição melhor. Parabéns. Parabéns. Parabéns.